Música Olá, no ar mais um Portal UEM. Confira os destaques dessa edição. BCR realiza mais uma semana do livro e da biblioteca. No dia do servidor, pró-reitor de recursos humanos analisa o quadro de servidores da Universidade Estadual de Maringá. Essas e outras notícias, agora no Portal UEM. Música No dia 28 de outubro, é comemorado o dia do servidor público. Aqui na Universidade Estadual de Maringá, são mais de 4 mil pessoas que atendem alunos, comunidade interna e externa. Conheça um pouco qual o papel social desse trabalhador. Há 26 anos, Valmir Correia é servidor da Universidade Estadual de Maringá. Quando ele prestou o concurso, nem imaginava que ia trilhar uma longa caminhada no funcionalismo público. Hoje, Valmir é responsável pelo restaurante universitário, que todos os dias atende cerca de 1.500 pessoas com as refeições. Eu trabalhei em cozinha industrial, era uma realidade boa, é uma área que eu sempre quis trabalhar com a Unidade de Alimentação e Nutrição. E como a minha graduação tinha feito monitoria há muito tempo nessa área, então veio acalhar, né? Então, eu estou aqui desde 1991 tentando desenvolver o restaurante. Já passamos por muitas mudanças. Mudança de salão, mudança de cozinha, todo o layout, todos os funcionários. Muita gente aposentou, mas a gente cresceu muito nessa época, desenvolveu muito. Hoje é uma outra situação, um outro restaurante, podemos dizer, muito melhor do que era antes. E eu fico feliz por ter participado dessa transformação. No Brasil, a cada 100 trabalhadores, 12 são servidores públicos. A Universidade Estadual de Maringá tem mais de 4 mil servidores. Quase 2 mil são docentes, mais de 900 são funcionários do Hospital Universitário e mais de 1.600 registrados como técnicos de ensino. O Ivo também tem sua história com a Universidade. Desde 1998, atende alunos e visitantes na Biblioteca Central. A minha importância é esse contato que eu tenho com o pessoal que frequenta, no caso aqui, a Biblioteca. E o prazer de estar servindo eles, estar em contato com eles, assim, eu me sinto útil com esse serviço que eu presto aqui. Ser servidor público, na verdade, antes de mais nada, é uma missão, né? De servir a comunidade, né? As pessoas que se submetem ao concurso público para virem para a Universidade Estadual de Maringá tem essa preocupação, né? De vir para o serviço público no intuito de acreditar mesmo nessa missão de servir a população, né? Então, o servidor público, ele está submetido às disposições contidas no Estatuto do Servidor Público do Estado do Paraná. Além de estar submetido, evidentemente, à Constituição Federal e à Constituição do Estado, o nosso regramento fundamental é o Estatuto do Servidor Público e mais as normas internas da Universidade, né? O Luiz Otávio ainda explicou que para o quadro da Universidade ficar completo, era preciso ainda efetivar a contratação de 200 novos servidores que já fizeram o concurso e estão aguardando serem chamados, além de abrir mais de 400 vagas de trabalhadores que se aposentaram ou foram exonerados. Mas, desde 2014, não há sinalização para o preenchimento desse quadro. Então, num quadro de, hoje, mais de 4.200 funcionários, veja bem, um número de 700 pessoas é muito significativo, né? Então, dá para entender o verdadeiro milagre que a gente consegue fazer, né? Que os servidores conseguem fazer para fazer com que continue andando essa universidade, né? Esse mundo que é uma universidade pública do tamanho, do porte e da importância da UEM. Ser servidor da instituição é muito bom, muito criticante e eu fico orgulhoso por isso. Ser servidor, e se esse servidor está valorizado hoje em dia, eu penso que quem é os nossos governantes não está olhando de uma forma adequada para que a educação é o melhor caminho para o desenvolvimento tecnológico, social, de qualquer comunidade. Ou seja, mesmo com o número de servidores abaixo do ideal, ainda assim, a maioria sente orgulho de servir a população. Parabéns ao trabalho e dedicação de todos os servidores. Confira agora os eventos em destaque com Ana Paula Ferreira. O curso de design da UEM completa 15 anos. E para comemorar, vai ser realizada uma grande celebração, com painel, exposição e palestras direcionados a estudantes e profissionais de design. As inscrições devem ser feitas pela internet. O evento vai ser realizado na UEM, campus regional de Cianorte, e é promovido pelo departamento de design e moda da UEM. O coletivo Yalode Badá organiza na UEM, campus Maringá, o evento de extensão Por que a UEM não tem cotas raciais. Estão programadas mesas redondas e o diálogo é aberto a todos os interessados. Vai ser realizada na UEM, campus Maringá, semana da medicina. Nesse ano, o evento pretende abordar a carreira profissional através de mesas redondas, palestras e workshops. As inscrições devem ser feitas pela internet e a organização é do Centro Acadêmico de Medicina da UEM. O ciclo de debates agronômicos vai ser realizado na UEM, campus Maringá. Nesse ano, o evento comemora os 40 anos do curso de agronomia, convidando alunos e ex-alunos para a celebração. A realização é uma parceria do Centro Acadêmico de Agronomia e do Departamento do Curso. As inscrições devem ser feitas na cantina do bloco G56. E em Maringá, uma das maiores vozes do Brasil, a cantora Elis Regina, vai ser homenageada por Franciene Rossetti. No repertório do show, os grandes sucessos da Pimentinha Gaúcha. Os ingressos podem ser comprados pela internet ou nos pontos de venda. Esses são os eventos em destaque da semana. Por que ler literatura em tempos de internet? Esse foi o questionamento levantado pelo professor do Departamento de Fundamentos da Educação, Raimundo de Lima, na palestra de abertura da terceira semana do livro e da Biblioteca da UEM. Por que as pessoas estão lendo menos? O que causou essa diminuição no número de leitores? É o que vamos conferir na entrevista exclusiva com o professor. Professor, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. O professor proferiu uma palestra na inauguração da terceira semana do livro e da Biblioteca da UEM. E o tema foi Por que ler literatura em tempos de internet? Então, professor, explica para a gente por que ler literatura. Ah, por algumas razões. O primeiro, talvez a primeira razão, é que em tempos de internet a gente pensa que a gente tem pouco tempo mesmo para se dedicar ao livro. Se dedicar a um livro do tipo literatura implica em você fazer dois movimentos. Um é se afastar da internet para ler literatura, a não ser que você tenha o livro online, o livro eletrônico, mas o livro impresso tem que se afastar da internet e se concentrar, se envolver com a literatura. E segundo, que a leitura de literatura, principalmente, é preciso ser uma leitura, digamos assim, solitária. Não funciona ou não é possível alguém ler literatura acompanhado. E as pessoas estão lendo cada vez menos, né? Cada vez menos. Inclusive, aquele hábito de os pais lerem para os filhos antes de dormir está acabando, está se extinguindo. Isso é ruim do ponto de vista, principalmente aqui no Brasil, já que os pais não têm esse hábito de ler para os filhos desde pequenininhos. Como é que eles vão desenvolver o gosto pela leitura? Sim, e a leitura também ajuda a criança a desenvolver a criatividade e aprender a falar melhor, né? Ajuda tudo. A leitura, digamos assim, ela é o principal instrumento da civilização. Quer dizer, depois de ler muito, é que dispara, desperta, instiga o sujeito a escrever um livro, no caso, principalmente, um livro de literatura, né? E a gente tem dados aqui que a média de leitura do brasileiro é de dois livros por ano. Que efeito tem isso também sobre o mercado editorial, professor? Drástico. Tanto para o mercado editorial, como para a própria civilização brasileira, a própria cultura brasileira. Parece que o Brasil, como diz uma colega, os brasileiros não encontraram ainda, não descobriram a leitura. Embora o mercado editorial, ele tenha avançado, sim, tá? Você pode ver as feiras nacionais, feiras de livro, elas têm... A gente reconhece que melhorou muito a produção. Claro que algumas editoras foram à falência, mas, por outro lado, você tem um número maior de editoras no Brasil, comparado, por exemplo, com 30 anos atrás. Você tem também um número de público maior frequentando essas feiras. Agora, em Maringá, por exemplo, a gente tem uma feira, não do livro, mas literária, em Maringá. Com certeza, como o ano passado, a gente vai ter uma presença muito forte de público, né? Agora, esse público está preparado, está se disseminando para ler para as novas gerações, principalmente a geração Y, essa geração que nasceu no meio da internet, para ler não apenas o raso que a internet fornece. Claro que a internet fornece tudo, né? Tudo do bom e do melhor também. As bibliotecas do mundo estão se transformando em bibliotecas também eletrônicas, virtuais. Agora, se vai para as redes sociais, o que fica é uma leitura rasa, descartável, superficial e polarizada, o que é muito perigoso. Você vê um destilar de ódios, né? E você vê também muito a gente escrevendo errado. A internet parece que estimula o descuidado com relação ao conteúdo, com relação ao português, a nossa língua, com relação também a tratativo um com o outro. Você vê muitas palavras chulas, muito xingamento na internet. Então, é um período difícil que a gente está passando em termos de literatura para melhorar o espírito humano e para aprofundar as relações humanas. E a gente está falando agora das crianças que têm lido menos, que os pais têm lido menos para as crianças. A gente teve um boom dos livros de blogueiras e influenciadores, direcionado para esse público, né? De crianças e adolescentes. Pensando por um lado, será que é bom essa disseminação desse tipo de livro para estimular a leitura dessa idade? Olha, eu penso como o Ziraldo, que uma vez ele disse assim, o importante é ler, ler é mais importante do que estudar. E o outro autor que dizia, não me lembrei o nome, que não importa que tipo de literatura, o importante é que as pessoas possam ler, que elas tenham instigação, vontade, comprometimento para a leitura. Isso que é importante. Agora, é claro, entre um livro, daí a importância do professor para direcionar, não é censurar, mas direcionar os alunos, no caso, a saber escolher, né? Porque hoje você tem de tudo na literatura. Quer dizer, entre um livro que você vai, digamos assim, desenvolver o seu, ser um pouco culto, que vai desenvolver a sua capacidade de imaginação, e um livro que pode até fazer isso, mas de uma maneira rasa, de uma maneira pobre, do ponto de vista da literatura mesmo, né? Eu acho que é mais interessante elevar os alunos para o primeiro caso, né? Isso não quer dizer que a gente não possa indicar autores da moda, best-seller, por exemplo, que as crianças e os adolescentes, hoje em dia, são fascinados. Aí é por causa da manipulação da indústria cultural, né? Da indústria midiática, que promove muito mais os livros recentes, que eles querem que façam sucesso, do que os clássicos, por exemplo. Sim. Agora falando da nossa realidade aqui na academia. O site Leitura Crítica afirmou que 54% das leituras feitas durante a faculdade são de trechos de livros. Poucos cursos incentivam a leitura de livros completos. Qual efeito isso tem, professor, na graduação? É uma boa pergunta e é uma pergunta que mexe com a nossa ferida, né? A gente, na universidade, a cultura universitária, vamos dizer, hoje em dia, ela é herdeira da cultura do cursinho. O cursinho, ele leva os alunos, pela própria natureza do cursinho, a ler apenas apostila, a ler resumos, a ler tudo e, ao mesmo tempo, nada. Então, lembra aquele autor francês, Pierre Bayard, que tem o título, Como Falar dos Livros que Você Não Leu. Então, como os alunos que estão entrando na universidade hoje, eles podem falar de alguns livros, que eles leram resumo, leram resenha, mas não leram, de fato, o livro. É uma enganação para eles, um auto-engano e uma enganação para o público. Uma enganação na sua formação. Na universidade tem um outro problema também sério, que a gente tem dificuldade de superar, que é a xerox, né? A gente indica capítulos e o aluno lê só o capítulo. Quando lê, apenas lê ou vai estudar apenas aquele capítulo indicado. Ele não tem ainda curiosidade, isso depende do professor, é claro, de levar para além daquele capítulo, né? De ele se ver colocado. Não, eu tenho que ler o capítulo, se indicou o capítulo 5, eu tenho que ler o capítulo 4, pelo menos o capítulo 6. Entende? Para ver qual o contexto que se encontra aquele capítulo sugerido pelo professor. Outra coisa também é que, como de um tempo para cá, a xerox tem diminuído também o fluxo, algumas universidades como a nossa não temos xerox dentro da universidade, Então, fica a opção de indicar o quê? Indicar aqueles textos, ensaios e artigos que estão disponíveis na internet. Então, também fica pequenado, a gente indica aquilo ali. Mesmo assim, os alunos têm dificuldade de fazer esse tipo de leitura. Indicar livros é o correto, né? Até porque, se você vai para os programas curriculares, eles são compostos muito mais de livros e de teses do que propriamente de artigos ou de ensaios que se encontram na internet. Muitas vezes, os alunos não sabem ler, aliás, sabem até ler, mas não compreendem. É o chamado alfabetismo funcional universitário. Eles têm esse exercício de leitura profunda, que Nietzsche chamava de mastigada, ruminada. Quer dizer, vai ler um livro de filosofia, não é ler. Você tem que ir, vai entender pela terceira, quarta vez. Na primeira vez, você não entende nada mesmo. Dependendo do autor, é claro. Você vai estudar, isso implica demais do que ler. Então, tem alunos, inclusive, que com coragem, uma coragem estranha, né? Mas eles falam que não gostam de ler. Na universidade, quer dizer, como é que é possível ele se formar sem gostar de ler? Ainda bem que são poucos os alunos. Mas um grande número de alunos tem essa displicência, digamos assim, e nós somos culpados, em parte, por conta disso, de estar em dia com a leitura dos livros técnicos e teóricos. Agora, de literatura, aí é uma tragédia. São poucos alunos que estão comprometidos com a literatura, mesmo em algumas áreas que são praticamente obrigatórias. E é obrigatório estar em dia com a literatura nacional e internacional. Sim, que pena, então. O nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, tá? Valeu. Entre os dias 23 e 29 de outubro, é comemorada a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Nesse período, a Biblioteca Central dos Estudantes ofereceu, além da palestra do professor Raimundo, que acabamos de ver, atividades culturais, oficinas e exposições para divulgar o que esse espaço pode oferecer. Veja na reportagem de Lisandra Gomes. A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é comemorada em todo o país com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da preservação do material bibliográfico. Na Universidade Estadual de Maringá, a Biblioteca Central dos Estudantes foi além e preparou uma programação bem híbrida para os visitantes. Ela é uma parceria da Pró-Reitoria de Ensino com a Biblioteca Central e ela vem para divulgar a parte cultural e alguns eventos que a biblioteca disponibiliza, com palestras, minicursos, exposições e para mostrar o que a biblioteca oferece mesmo, o serviço que a biblioteca oferece. E dentro dessa programação, sempre é a esperada Semana do Perdão, em que as multas por atraso de entrega são absolvidas. Mas neste ano, a diretoria da biblioteca resolveu fazer diferente. 120 alunos vão ser premiados por bom uso do acervo. Para mudar aquele conceito do aluno ficar com o livro o ano todo, segurando o livro, prejudicando toda a comunidade acadêmica e tendo em vista a Semana do Perdão. Então, este ano não tem mais a Semana do Perdão. Vai ser uma premiação diferenciada. E ainda para conscientizar os usuários, uma exposição de livros danificados. Organizada por estagiários de psicologia, a intenção é incentivar um cuidado a mais pelo material bibliográfico. A gente tentou, no nosso trabalho, tentar descobrir como que se davam os hábitos dos usuários. Primeiro, a gente fez uma pesquisa nesse sentido. Depois disso, a gente identificou que os usuários não têm muito acesso ao trabalho dos funcionários aqui da UEM. Eles só têm acesso aos resultados desse trabalho. Por conta disso, a gente percebeu que eles não davam muito valor aos livros que, muitas vezes, eles usavam e eles não sabiam da restauração, não sabiam desses lugares da BCE que fazem esse tipo de trabalho. E é no segundo piso que as oficinas foram realizadas, entre elas, uma tecidoteca. Alunos de áreas diversas se reuniram para aprender a catalogar tecidos. Mas o que uma oficina, que é aparentemente relacionada à moda, tem a ver com a Semana do Livro? O professor Ronaldo explica essa ligação. Está presente na biblioteca porque nada mais é que um acervo de tecidos. Então, a gente tem que pensar assim, a pessoa vem para buscar um livro. Então, lá em Cianorte, na nossa tecidoteca, ele também pode entrar na tecidoteca e fazer uma consulta do tecido ou da malha ou do não tecido que tiver presente. E a oficina, ela vai ensinar os princípios, por exemplo, de um fio, de uma fibra, a diferença entre algodão e poliéster, o lado direito, o lado avesso do tecido. Nós vamos ensinar por meio da oficina qual o sentido do tecido você tem que cortar para fazer uma produção X de roupas. O professor Ronaldo e o professor Fabrício são os coordenadores da tecidoteca do curso de moda que fica no campus da UEN, em Cianorte. Eles contaram que ela foi a primeira do Brasil. criada em 2009, é um projeto de extensão, ou seja, benefício tanto para os acadêmicos quanto para a comunidade externa, devido à quantidade de acervos já catalogada. O professor Fabrício explicou qual a importância desse trabalho. A maioria das vezes esses tecidos são doados pelas empresas ou por ex-alunos da instituição, do curso de moda, e aí, com esse material em mãos, a gente faz a análise para transformar esses tecidos em bandeiras têxteis. E o que é uma bandeira têxteis? Uma bandeira têxtil é uma bandeira que tem informações que vão além do que o mercado têxtil e de moda trazem. Na maioria das vezes a gente tem poucas informações numa bandeira comum que são as bandeiras de tecelagens. São no mínimo de quatro a cinco informações, como o nome do tecido, a gramatura, a metragem e para-se por aí. O que a gente traz de novo é pesquisar por meio do que a gente tem com os laboratórios que são os laboratórios têxteis de Goiare, que a gente tem uma parceria. E aí, nós trabalhamos esses tecidos no sentido de pesquisá-los e analisá-los dentro desse laboratório. Por meio dessas análises, a gente consegue ter mais informações do que as bandeiras comuns que tem no mercado de moda. Todo o material da tecidoteca que já foi catalogado pode ser encontrado no bloco Y03 no campus de Cianorte. Mas qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação por meio do site do projeto. mesmo que não esteja na cidade, então todo mundo consegue acessar os resultados que a gente obtém com os testes dos tecidos. E tudo que é relacionado ao mercado ou ao curso de moda, todos os acontecimentos, tudo que tem de novidade, os alunos conseguem encontrar por lá. Além do site com todo o catálogo da tecidoteca digitalizado, também é possível acessar as informações por meio das redes sociais. Em todas as mídias, é só procurar por tecidoteca UEM. Simultaneamente, a Semana Nacional do Livro acontece na Cidade Canção a quarta edição da Feira Literária Internacional de Maringá. E se engana quem pensa que a feira é composta apenas por livros e autores. A programação conta com debates, mesas redondas e apresentações culturais como a que vamos ver agora. Tempos de Cléo é uma peça inspirada numa personagem real, bastante conhecida na cidade e principalmente aqui na UEM. Seu estilo de vida contrário ao da maioria das pessoas e a sua autenticidade a fez cair nas graças do Maringaenses. Interpretada por Márcia Costa, a peça é uma das atrações da Flynn, que acontece até domingo, dia 29, na Praça da Prefeitura de Maringá. E é com um trecho dessa apresentação de Tempos de Cléo que encerramos mais uma edição do Portal UEM. Acompanhe a gente também pelo Facebook. Até a próxima. Tchau! Dizem que quando eu conto história eu fico mais lúcida. Eu não sou de interpretar. Aqui tudo o que eu falo é o que eu vi ou vivi. Eu? Eu fui parida na rua a caminho no ônibus por um passageiro. Eu já nasci de partida. A minha mãe pagou o que tinha que pagar. Pagou até mais que a tarifa pra me deixar num ponto. Nós somos da rua. Nós não chegou aqui agora. Nós está aqui faz muito tempo. É que o mundo está cheio de pessoas desatentas. Eu sou quase um poste no meio do caminho dificultando a travessia. Eu estou há tanto tempo encostada no asfalto que eu me sinto de concreto. meu endereço meu endereço não é rua avenida alameda jardim. Eu passo meu tempo aqui ó no espaço aberto. E quando chove é um banho a mais. às vezes eu eu me assemelho a um caracol. A gente fica assim quando tem que se proteger. Com a casca dura encrustada. É... Tem hora que tem que orar 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 esquecer pai mãe irmão e orar ou virar obreiro que é o que está dando dinheiro hoje em dia. É um tal de entra e sai das igrejas que eu fico pensando quanto de pecado nos rodeia. Né? Quanto de pecado nos rodeia. É tudo inveja desgraça e zóio gordo. A minha irmã mesmo a minha irmã tem inveja de mim porque eu não não tenho compromisso. O que que isso significa? O que que isso significa? Que eu não tenho casa que eu não tenho marido. Ela tem família mas está mais mal acompanhada do que eu. Ela pediu socorro. Alguém foi lá ajudar? Me diz. Alguém foi lá ajudar a minha irmã? Eu falei mãe leva a minha irmã para o médico e ela está morrendo. A minha irmã usa a bengala. Ela ficou manca de tanto gastar o tempo. E aí eu falei leva mãe leva ela no médico. Leva ela no médico. Aí ó não morreu. Mas ficou velha. ficou velha antes do tempo. E essa mesma irmã minha falou que eu sou contrária. Já viu isso? Falou que eu sou contrária só porque eu deixei de ser ordenada. Tum tá Tum conectando Conectando Eu gosto de ser chamada de mulher da vida porque eu sou vivida. Não porque eu conheço as coisas do mundo porque eu só fui para o outro lado. Mas por sentir as coisas na pele. na carne eu já decorei o cheiro de sangue. Lá no bairro que a minha irmã mora todo mundo morre matado. Já foi pai, mãe, irmão dois vizinhos e ontem um sobrinho meu com uma facada certeira. A gente não pode nem reclamar. Vai saber se não era para ser? Eu mesma já quase fui. Olha eu vou te dizer uma coisa. eu já tive em meia hora eu passei por muita coisa. Quer ver? Eu já tive os meningite piramonia coqueluche mas eu fiquei doente mesmo foi das porrada que eu levei. Só paulada só dor de cabeça e desde isso eu estou sem saúde sem dinheiro estou pagando no hospital estou tomando antibiótico de oito em oito horas e o doutor o doutor falou para mim que era para eu comprar o relógio aí eu ri, né? Eu falei ô doutor relógio não cura não aí teve um rapazinho que falou que não toma remédio porque é o remédio que mata a gente mas é aí que eu penso aí que vem os pensamentos gente rica não tem úlcera gente rica deita e dorme conectando E aí